A partir de agora, as decisões sobre indenizações por extravio de bagagem ou mercadorias em voo internacional vão seguir as normas e os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das empresas aéreas de passageiros. O Superior Tribunal de Justiça ajustou a jurisprudência sobre extravio de bagagem à recente decisão em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A terceira turma do STJ reconheceu a possibilidade de limitar indenização em casos de extravio de bagagem ou mercadorias em transporte aéreo internacional de passageiros. A retratação ocorre após julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu com repercussão geral, que as normas e os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das empresas aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, como as decisões anteriores do STJ adotaram posições contrárias à interpretação do STF, afastando a indenização tarifada e prestigiando a aplicação do CDC para determinar a reparação integral do dano, é necessário rever a jurisprudência para ajustá-la ao entendimento da Suprema Corte. Este advogado explica o que muda na prática com essa decisão. Na prática o que acontece é o seguinte, quando você fizer uma viagem internacional, você vai ter uma limitação que vai entrar nessa convenção de Varsóvia. Não vai mais, num caso de você ter que entrar com processo, nesses casos judicialmente, lógico, se você fizer um acordo, isso não tem uma limitação, você pode fazer qualquer tipo de acordo. Agora, dentro do judiciário, se você for fazer algum processo, você vai ter que fazer uma limitação de valores, e aí vai de acordo com a convenção.